Ai, depois que tá só no pause, vamos conversar. Sabemos o sexo? Então, a última que eu fiz, é a minha irmã que foi comigo. Eu não cheguei a ver, mas eu vou edificar sobre ela que era menino. Menino? Então, tá bom. Eu ia perguntar se vocês querem saber, né? Porque hoje em dia tem chá em bebação, então eu não falo mais sexo de bebê nenhum. Eu não sei se os pais deixam muito claro que eles querem saber. Pode falar, sim. Então, se for ver, vamos ter que ver. É. É, a minha TV aparece ali. Minha tela aparece ali, mas a minha é um pouquinho mais bonita do que aquela ali. Um pouquinho mais nítida. Dá pra você olhar como você quiser. Vamos lá, ver se bem. Então, segundo filhinho. É. Você nasceu sem a forma de mulher, pelo que eu entendi. Oi? Você nasceu sem a forma de mulher. É. Só nasceu com a forma de homem. Ah, na família dela já... Só tem mulher. Só tem mulher. Ah, então sei se você é diferente. Coraçãozão batendo aqui. Esse é o coraçãozão. Faz um favor pra tia. Termina de fechar a porta. Não sei que eu deixei esse aí. Com o vento do barulho lá de fora. Clicado. Me desconcentro. Ó. A frequência cardíaca de bebê é bem diferente da nossa. 137. Normal é de 110 a 180, né? A gente com 137 tá morrendo. O bebê é o normal dele, tá? Eu vou pesar a criança e daí eu faço um orfológico, tá? Então, pesa uma fórmula. Isso aqui é um cabeção. Isso aqui é a pança. Olha o tamanho da pança. E o fêmur. Ah, meu Deus. É ruim. Olha o saco do bebê. É um sacudo. Como é que ele vai chamar? Joaquim. 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 E aqui o fêmur, ele vai me dar uma ideia de quanto que essa criança mede e vai completar a fórmula do peso. Como é de quatro centímetros de fêmur, tem mais ou menos vinte e oito centímetros de criança, agora não é mais cabeça, agora é pé e cabeça. Então, tem uma régua de criança, mas é pé e cabeça, tá? 547 gramas. Tá adequado. Normal é de quatrocentos e quinta e nove até setecentos e noventa e nove. Então, assim, quinhentos e poucos gramas é o que você tem de bebê. Fora o que você tem de líquido e placenta, não é? Só tem meio quilo aí do resto que você morre ou não. Tem mais um quilinho aí, pelo menos aí vai um quilinho que é de placenta e líquido. Então, deixa eu registrar que você é menino. Se não, não é só qualquer criança. Quando eu quiser registrar, ela vai querer. Fica meio fora de ordem as fotos, mas é o que tem para hoje. A gente faz aqui conforme o bebê deixe. Vocês estão entendendo que aqui é uma bundinha? Saco, pipi e aqui estão saindo as perninhas? Que o bebê está sentado, tá? Então, peraí. Que me contaram. Ai, essa é de ti mesmo. Que lindo. Eu não sabia que tinha essa figurinha aqui. Falaram que instalaram essa figurinha, ó. Tem essa de menino e tem a de menina. E eu não conhecia essa figurinha, adorei. Então, vou botar o menininho de boné aqui. Adorei. Gente, eu sou uma criança, me divertido com essas coisas. Cada um vai diferenciar o outro, né? Então, gente, falaram que a moça veio, mexeu no aparelho e fez umas atualizações que apareceu figurinha. Falei, ai, não vejo a hora de alguém vir aqui ver sexo que eu preciso pôr a figurinha. Uma graça. Então, é um mocinho. Dá pra errar, gente? Não dá, né? É, tá bem viseiro. Tá bem viseiro. É bem exigido, né? Então, vamos lá. Agora sim, eu vou começar o oftalógico, tá? Gente, algumas coisinhas que eu tenho que ver. No mini cérebro. Aqui é o ventrículo posterior. O ventrículo posterior, ele fica grande na hidrocefalia. Algum de vocês tá normal. O do bebê tá normal. Normalíssimo. Não sei se vocês tão vendo, parece um número oito aqui, ó. Isso aqui é o cerebelo. Ele é responsável pelo nosso equilíbrio e ele fica na nossa nuca. Também tá normal. Tem bebê que nasce sem o cerebelo. Aqui até aqui chama-se cisterna magna. Ela não é uma estrutura, ela é um espaço onde passa líquor. E daqui até aqui, gente, a prega no carro. Sim. É a mesma coisa que para vocês. Alguém achou super legal mudar o nome no meio do caminho. Alguém que não tive que fazer. Mas, ok. É a mesma coisa? Tá normal. Toda essa galerinha chama-se cisterna. Então, resumindo, a criança é inteligente. O cérebro tá normalíssimo. Olha o meu perfil. Olha lá como eu tenho cara de bebê. Não sei se vocês lembram no exame da nuquinha, como é difícil ver o osso do nariz. Olha aqui o narigão brilhando pra gente. Até meio narigudinho esse bebê. O osso nasal tá aqui. O que mais que eu tinha vendo o rosto? Olha pra mim, tia. Isso. Jovemzinho. Olha pra tia. Ó. Gente, o gordinho da bochecha vai aparecer com sete meses, tá? Então, seu bebê, é uma cabeirinha. Mas é uma cabeirinha tão fofa. Não. Zoiudinha. Vocês tão vendo o zoiudinha? Não. Aqui os dois zoiudinhos, ó. A distância entre o meu oito. Interno e externo, tá aqui as órbitas. Tá normal também. É uma cabeirinha que zoiuda. Olha. Agora não. Tem cara de criança? Não. Vai ter cara de criança quando tiver a bochecha, né gente? O bebê sem bochecha não tem cara de criança. Tem cara de cabelinha. Olha lá. O que mais que a tia vê, além do osso nasal e das órbitas? Aqui, eu vou dar pause. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Vocês vão fazer junto comigo. Dá pra ver as duas bolinhas do nariz? Uhum. As duas narinas. Isso aqui, ó. É aqui. É o filtro labial. Por que que eu preciso ver isso? Pra ver se o bebê tem fenda. Sabe, lava na polina? Não tem. Dá pra ver o perfeitinho. Eu sei que sem os olhos aqui não é ruim de imaginar, né? Mas aqui é a pontinha, esse gordinho aqui do nariz. E aqui, ó. Você apertou o botãozinho pra chamar a sala 2? Não. Eu cheguei a sala 2. Não chamei os 3, não. Estão se comportando. Ninguém me agrapou, não. Então, essa é a facezinha. Dá pra ver o labozinho? Não. Então, essa aí é o bebê. Não tem labiliconino, graças a Deus. Esse aqui precisa mostrar, né gente? É difícil de ver. Então, o mini cérebro, ok. Costinho, ok. Então, o pescoço pra cima, tô passando. Não. Aqui. Ó, deixa eu tentar fazer um perfil bonitão pra vocês. Gente, olha o tamanho dessa semana. É a última vez que vocês estão vendo o bebê inteiro, tá gente? O deduz não cabe mais na tela. Vai ser grande demais. Vocês estão utilizando que dá pra ver inteiro. Os outros a gente vai mostrar. Cabeça, depois o barril, mas separado. Uhum. Agora aqui, então assim, você vê que a perna tá dobrada aqui. Já não cabe mais inteiro. O inteiro é do bumbum até a cabeça. A última vez, você tira essa foto bonitona assim, ó. Vamos ver os braços. Aqui tem um ombro, um cotovelo. Eu nunca vou achar a mão da criança, gente. Eu tenho que achar o ombro, o cotovelo e ir seguindo, ó. Vou seguindo, vou seguindo. Calma aí. Foge não. Ah não, mas é só fugindo. O bebê foge. Aqui tem uma mão. Tem vários dedinhos aqui. Peraí, vou chegar mais perto. A tia caça. Não tem muito pra onde eles fugirem. Vamos contar dedo? Lindinho. Seu vizinho. Pai de todos. Pura bolo. Mata piora. Essa mão é a direita, tá gente? Tô fazendo pra esquerda, mas é a direita. Tem cinco dedos. Uhum. A legenda tá escrito mãos, mas eu ainda tô devendo a esquerda, tá? Só vê o braço direito. A mão esquerda tá bem aqui do lado, na verdade, viu? Ó, tem uma mão aqui e outra mão aqui do lado. Mas a gente vai seguir ela direitinho também, ó. Ombro. Essa mais fácil seguir. Cotovelo. E ela tá bem aqui, ó. Do ladinho da... Isso. Vamos pôr todos os dedos juntos pra ficar um monte de dedos e a tia não consegui cortar. Isso. Tira uma mão, pois aqui de cima. Essa aqui é a esquerda. Volta aqui. Aí tem que tá caçando, gente. Orelha. Mentira, a gente não dá pra ver a orelha direito. Pois na posição da orelha. Mas a verdade é que a mão tá aqui atrás. Pelo menos não tá mais do lado da outra. Agora dá pra contar os dedos só dela. A mãozinha subiu aqui pra cabeça. Tia, tem o poder do pause, criança. Cê não pode comigo. Aqui eu consigo ver quatro dedinhos. Faltou só o polegar, peraí. Polegar. Cinco dedos, gente. Então, de novo. Tá escrito mãos, mas essa é só a esquerda. Então, mãozinha. Bracinhos corretos. E a coluna. Não se apeguem. Ele vai estragar nossos quinta anos. Vamos pular pras pernas e depois a gente entra na criança. Então, a gente tava aqui ó. Na bundinha. Então, o bumbumzão tá aqui. Cadê? Cadê a periquito que tava aqui? Periquito não. O bumbum. Aqui ó. Então, aqui temos o osso do quadril. Cê tá vendo que tem o joelho vindo pra cá e o pé dobrando? Uhum. Então, vamos seguir ó. Cochão. Joelho. Tornozelo. Aqui tem o pé. Pé é outra coisa que eu nunca acho na criança. Tem que seguir. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco dedos. Esse pé é o direito. Tá olhando de sola, tá? Ih, meu pesão, gente. Vou ver se ele vai torto, não é? Tá bonitinho aqui ó. Mas é o outro pé aqui ó. Não. Virar pra outro lado aqui. Porque ele tá fazendo o que? Ele tá dobrando igual indiozinho. Com perna de indio assim dobrando, tá? Dedo. Dois. Três. Quatro. Pequenininho. Não consigo ver dedo que não tem osso, hein gente? Se não sei com aquele... Não tá faltando dedo. Se não sei com aqueles carocinhos assim sem osso, ninguém vai dar pra que xingar ele. Não dá pra ver. Só dá pra ver que não tem osso. Então, na verdade, o morfológico serve pra falar que não tá faltando dedo. Aquele piquitinho assim. Não quero ninguém vindo aqui gritar comigo. Pézão. E pernas ok. Não é do que eu ia olhar agora, mas a criança tá me dando. Quem sou eu pra rejeitar, né gente? Cês tão vendo o coração? Que lindo. Olha que lindo. O arquinho da horta fazendo assim ó. Indo ligar o corpo dele. Essa é uma das fotos que eu tenho que tirar do coração. Não ia ser agora, mas né? O bebê me deu assim de graça. Pega aí. Quem sou eu pra negar? Tirei foto. Outra coisa que eu tenho que pegar com o bebezinho assim de lado. Eu sei que é discreto. Mas vocês vão conseguir ver. Cês tão vendo uma mudança de cor bem suave aqui ó. Deixa eu ver a minha seta. Dá pra dar uma linhazinha. Um cinza, uns cinquenta tons de cinza que tem aqui um cinza diferente aqui pra cá. Esse é o músculo do diafragma responsável pela respiração. Ele tem que tá íntegro. Ele tá bonitão aí. Ó as costelas. O músculo diafragma normal. Beleza. Vamos entrar no tórax da criança. Essa criança é bem colaborativa viu gente ó. Ele bem bonzinho. Ele fica numa posição boa pra mim ó. Tô orgulhosa dele. Posso que você não é assim. Gente esse é o coração. Cês tão vendo as quatro câmaras cardíacas. Os dois atos e os dois ventrículos. Claro que só consegue ver que eu tenho o poder do pause e do voltar né. Que o bebê não para. Coração muito menos graças a Deus. Essa é a mitral. Essa é a tricúspide. Ventrículo esquerdo ventrículo direito. Atro esquerdo atro direito. Cês tão vendo o septo dividindo em dois ventrículos íntegro. Bem bonitinho da cadeia. E vocês vão perceber que tem um buraco no septo que divide os átrios. É normal um feto. Ele fecha 48 horas pós-nascimento. E é por isso que você não pode tomar anti-inflamatório na gestação. Porque ele fecha esse buraco antes do tempo. Esse aqui é o canal arterial. Tá? Então tá bonito ó. Então meu coração é normal? Meu coração é normal. Maravilhoso, criança. Gente, o que é essa bola preta no meio da criança? Estoura. 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 Continua descendo dentro da barriga da criança. Tem outra bola preta na criança. Bexiga. Bebê faz xixi? Faz. Tudo que é ruim, tudo que é composto no nitrogenado, ele manda embora via cordão. Os quilos do bebê não tão filtrando. Tá? Você elimina pra ele. Então ele faz um xixi que é só água, por isso que ele bebe a só água. Não tem lá um xixi que ele tá bebendo. Então ele fica reciclando a água. Você fica... Isso aqui é um bexigão. O cordão umbilical ele entra no umbigo da criança e ele desce as duas artérias que passam em volta da bexiga. Bebê com síndrome geralmente tem uma só artéria. Bebê normal. Tem duas. O bebê me manda, né? Sinais de fumaça, tipo, tem síndrome. Rinho dilatado, língua, fenda, barriga aberta no intestino pra fora. Ter uma féria só é um dos sinais, né? Seu não mandou sinal nenhum, tá? Sinal só de ofício. Auto olhar meu rim. Rinho dilatado, geralmente é sinal de síndrome, ó. Peraí, deixa eu usar o fundo dela um pouco. Não, aí vocês vão preferir. Quero usar um quilo que eu vou jogar a criança pra cima aqui. Eu sei que não é fácil ver o rim. Você tem que ter um pouquinho de ferro. Eu vou desenhar eles aqui. Quando vocês estiverem com vinte e oito semanas vocês voltarem, aí eu consigo mostrar um rim bem bonito. Mas nessa idade eles são bem difíceis de ver. Eles são esse cinzinho aqui com centrinho preto. Este é um rim. Este é o outro. Então o bebê tem os dois rims. Não estão alterados e estão no lugar certo. Tem que ver que o verde do rim aqui tem aqui na frente. Então os dois rims. Perfeito. É isso gente. Estou maravilhoso aqui, ó. Ai meu Deus, você já. Ai meu Deus, gente. Vocês me trazem a criança na hora da soneca? Olha lá. Está com fome. Pode ser a mão. Pode ser a mão. A mão está lá pra cima agora. Nunca está no meu lugar que eu deixo as mãos. É pé. Olha lá. Isso aqui, gente. A criança não para. Não está mais a perna de indiozinho. Agora está sendo esticada a pé assim. Lá não, os pés. Os dois pés estão aqui, era a mão lá em cima mesmo. E é isso, gente. Olha eu com as patas pra cima agora. A tia consegue virar, né? Com o bebê, em algumas posições. A posição original dele é. Cabeção aqui. Descendo o tórax por aqui. Então está fazendo um C ao contrário na sua barriga. E o bumbum aqui embaixo, ó. E em mim não. E as pernas esticadas. Na verdade a perna está um pouquinho embaixo. Fazendo um C ao contrário. Atenção. Costa, segundo. A gente fica mais duro sempre desse lado, né? É. Isso, mas ele muda de lugar várias vezes por dia, tá? E de posição também. Essa é sua placenta, ela não está envelhecida, ela é alta. Perfeitinho. E aqui, exatamente, aqui é onde o cordão entra nela. Está bem no centro, ó. A inserção do cordão. Pronto. Joaquinzinho, tá? Aparentemente uma criança perfeita. Esse exame não garante que o bebê seja perfeita. Tem doença que o transtorno não pega. De jeito nenhum, gente. Semana passada o casal perguntou se dava pra ver se era autista. De jeito nenhum. A pessoa tem mais ideia, né? A pessoa mágica. É. Tem bebê com síndrome que tem esse exame normal? Tem. Mas é bem raro. Acho que eu peguei na vida muito só. E a maioria mostra pelo menos um sinalzinho de fumarça. Nada geral, gente. Tudo é só pra paz. Eu vou fazer esse lado pra vocês. Eu solto em menos de 5 minutos. O meu bebê normal é rápido. O vídeo de vocês vai pra nuvem. Vocês devem ter recebido um SMS e um e- para vocês. Tchau, tchau.